De segunda a quinta-feira haverá aplicação da dose de reforço ou terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos completos que receberam a dose 2 a pelo menos 4 meses. Também população acima dos 18 anos, gestantes e puérperas que receberam a segunda dose a pelo menos 4 meses. A quarta dose ou segundo reforço será aplicado de segunda a quinta-feira em pessoas com 40 anos completos ou mais. Também podem receber a quarta dose trabalhadores da saúde e imunossuprimidos que receberam a dose 3 a pelo menos 4 meses. Para quem recebeu vacinas da Janssen, também há dose de reforço disponíveis. A aplicação é realizada nas unidades de saúde dos bairros da 1h da tarde até as 4h e na sala de vacina central das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Na quinta-feira haverá repescagem das doses 1 e 2 apenas na sala de vacina central. Tchau! Tchau!